Olá pessoal, mais uma videoaula com a professora Luana da Escola Municipal República de Portugal. Vamos aprender os termos essenciais da oração? O primeiro termo que nós aprenderemos será o sujeito, logo depois o predicado. O que é sujeito? É o ser sobre o qual se declara algo. Por exemplo, Carlos comprou um computador novo. Quem comprou o computador novo? A informação sobre a pessoa, o ser, que comprou o computador. Quem é? Carlos. Então, a resposta dessa pergunta ao verbo, a resposta do seu sujeito é o Carlos. Porque é o ser que se declara algo, certo? Comprou um computador novo é a informação. Então, nós estamos diante de uma oração em que Carlos é o sujeito e comprou um computador novo é o predicado. Espero que tenha entendido. Agora darei outro exemplo. Maria comprou um livro novo. Maria, sujeito, comprou um livro novo, predicado. Então, logo concluo que sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. E o predicado é a informação. É o restante do que foi dito sobre esse ser que eu declarei. Espero que tenham entendido. Vocês sabiam que temos cinco tipos de sujeito? Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o indeterminado, o oculto, e que muitas vezes em outras gramáticas aparece como implícito. E temos a oração sem sujeito. Você sabe identificar os tipos de sujeito? Se não sabe, vamos aprender. Sujeito simples, como eu identifico? Primeiro, guarde na sua memória. Sujeito simples, um núcleo. Por exemplo, o menino saiu. Quem saiu? O menino. Núcleo do sujeito. Menino. Núcleo do sujeito é a palavra principal. Menino, núcleo do sujeito. O menino, sujeito, menino. Núcleo do sujeito. Tipo de sujeito. Sujeito simples. Saiu. Predicado. Sujeito composto. Possui mais de um núcleo. Por exemplo, o menino e a menina saíram. Quem é o meu sujeito? O menino e a menina. Quais são as palavras principais que nós chamamos de núcleo do sujeito? Menino, menina. Saíram. Predicado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Eu costumo dizer que o sujeito indeterminado, o fofoqueiro gosta muito. Porque quando ele vem fazer uma fofoca, às vezes ele não diz quem é o sujeito. Ele fala assim, olha, pegaram pesado naquele trabalho. Quem pegou pesado? Indeterminado. Um exemplo. É um sujeito que não sabemos quem é. Não sabemos quem fez, quem praticou a ação. Por exemplo. Roubaram a mala. Você sabe quem roubou? Não. Indeterminado. Eu sei que alguém praticou a ação. Mas não sei quem é porque não foi identificado. Por isso ele é indeterminado. Roubaram o seu carro. Quem roubou o seu carro? Não sei. Eu não consigo identificar. Sujeito oculto ou desinencial e também pode ser chamado de implícito. O sujeito existe, sabemos quem é, mas ele não está expresso na oração. Por exemplo. Vamos ver o filme. Eu sei quem está me convidando para ver o filme. Sei quem é, mas não está expresso na oração. Não está dizendo o nominho, quem fez a ação. Então nós chamamos de sujeito oculto ou desinencial. E professora, existe oração sem sujeito? Sim, existe oração sem sujeito. E quando é que eu sei que aquela oração, ela é sem sujeito? Normalmente, a característica desse tipo de sujeito é que apenas declaramos um fato, sem atribuí-lo a um ser. Mas a oração sem sujeito tem uma maneira de você identificá-la facilmente. Vamos aprender? São dicas de ouro. A primeira, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Guarde para si. Oração sem sujeito não atribua a um ser, declara um fato e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Parei por aí? Não. Temos orações sem sujeito nos seguintes casos. Com o verbo haver no sentido de existir e tempo transcorrido. Por exemplo, há pessoas na sala. Existem pessoas na sala. Tudo bem? Então eu já sei que a oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O verbo haver tem que estar no sentido de existir ou de tempo transcorrido. Eu sei que a oração sem sujeito declara um fato, relembrando, e não atribui a um ser. Ela aparece com os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu muito ontem à noite. Com os verbos fazer, ser, estar, no sentido de tempo cronológico ou atmosférico. Por exemplo, faz três anos que me formei. Faz 45 graus no Rio de Janeiro agora. As pessoas estão fritando lá, certo? Estava muito frio ontem à noite. Espero que tenham gostado. Estava muito frio ontem à noite.